Olá, doutor Roque Savioli, novamente aqui no Mais Saúde, nós estamos assim, dando uma geral, como se fala, né, na Covid-19, já passeamos um pouco, né, nos porquês e como e as fases, né, a evolução, prognóstico também, né, e falamos do pós-Covid, que hoje tem se falado na síndrome pós-Covid, né, amor? E falamos do cérebro, porque é algo assim, bem, que a gente tem visto frequentemente, né, mas fica aqui a pergunta, doutor Roque Savioli, e Covid e coração, nos contos, qual seria o impacto do Covid, do coronavírus, desculpa, nas doenças cardiovasculares? Como é que fica o coração depois da Covid-19? O coronavírus é capaz de causar infarto? Pessoas com doenças cardíacas pré-existentes estão mais propensas a ter complicações se contaminadas? E a Covid-19 pode prejudicar o coração? Então, vamos lá. Vamos ver o primeiro slide, quer ver? Para explicar como é que o vírus entra na célula. O vírus, ele sozinho não existe, né? Gente, é isso que eu quero dizer. Sabe que vírus, você não coloca nem no reino animal, nem vegetal, porque nem nos fungos. Ele não existe. Não é ser vivo. Aí eu fico tão... Ele precisa de uma célula para viver. Isso daí é uma coisa que eu ainda não... Essa ficha ainda não me caiu direito. Então, mas veja só. Existem receptores no nosso organismo que são como se fossem fechaduras de uma porta, não é? Então, esse vírus vai justamente entrar nesses receptores. Esse receptor se chama ACE2. Existem várias situações e o coração é repleto desses receptores. Muito bom. O vírus entra no corpo, olha, ele entra na célula, ele se integra na célula, faz parte do material genético da célula. É, porque ele precisa do nosso material genético, né? Ele é como um alien, né? Que vai entrando, vai nos sugando, vai pegando o nosso material genético, vai juntando com o dele e forma um outro dele. Você vê só, ele libera o RNA dele, olha, o RNA viral é traduzido na proteína. Então, o nosso organismo começa a produzir mais líquido. Exato. Ai, meu Deus. Isso cai no sangue e vai, sabe, disseminar, vai em tudo quanto é lugar. Veja só, o que acontece com o coração, sistema cardiovascular? São várias e várias condições. Caprichou nos slides, hein, meu amor? Esse slide é muito bonito, olha só. Só porque você veio no meu programa. É, claro, mas veja só, aqui do lado, nesse lado azul, mostrando toda a parte pulmonar, sabe? Que ele leva a inflamação do, leva um quadro inflamatório do pulmão, levando a todas essas alterações. Do lado que está em rosa, você vê a parte do coração em si. Ele pode atacar o coração, o músculo cardíaco, chama-se miocárdio, levando a miocardite. Porque se nós temos uma depressão muscular, vai também afetar o músculo cardíaco? Ele vai no músculo cardíaco e ele pode levar a insuficiência cardíaca. Caramba! Quer dizer, aí o cheiro pode entrar. Aí são quadros importantes, não é? Que tem que internar com falta de ar e vai piorando cada vez mais. Ele pode fazer um quadro de doença cardiovascular, coronária. Como eles perguntaram, pode ter infarto? Pode, porque como o Covid mexe na parte interior dos vasos, das artérias, chama-se endotélio, tá? Por ali que o Covid vai e vai andando, o Covid não, o vírus, o coronavírus, ele pode levar a trombose, ele facilita o organismo a formar trombo, coágulo. E se faz um coágulo no coração, ele pode ter infarto. Eu já vi, eu já tive casos de pessoa que, pós-Covid, 15 dias depois, ele teve infarto. E já tive casos também que teve AVC. Quer dizer, é um quadro de pós-trombótico importante. E esse caso de insuficiência cardíaca se torna grave. Vocês lembram? Há pouco, infelizmente, faleceu aí um ator de televisão, né? O Paulo Gustavo, que todo mundo estava acompanhando. Ele ficou no ECMO, todo mundo, o que é ECMO? É uma respiração, é uma circulação assistida, fora do corpo. É um quadro de insuficiência cardíaca grave. Sabe, ele não aguentou, não suportou tudo isso. Mas leva, então pode levar a miocardite, pode levar a insuficiência cardíaca, pode levar a arritmia também. Porque essa própria alteração do miocardio pode levar a arritmia. E arritmias que podem ser fatais. Caramba! Então, olha só, ele agride muito o coração. Esse é o grande problema do Covid com relação ao coração. Mãe, sabe o que eu fico pensando? Quando esses médicos têm que receber um paciente grave, eles têm que pensar em tudo isso. Quantas vertentes, quantas possibilidades para precisar tratar um paciente. Ele pode fazer uma embolia pulmonar, ele pode fazer embolias em outros lugares, ele pode fazer embolia cerebral, pode fazer de tudo. Eu, sinceramente, eu louvo até esses intensivistas que você falou. As pessoas têm que estar preparadas para qualquer coisa. E o pior não vai acontecer no hospital, o pior é o pós-Covid. É. Que pode acontecer depois também. Então, a gente precisa se cuidar, evitar de ter essa doença. Agora, por que as pessoas que têm doença cardíaca evoluem, são mais propensas? Porque elas são mais suscetíveis, né? Elas já estão num quadro... Porque, na verdade, a doença cardíaca, a hipertensão arterial é uma doença inflamatória. O cara já está numa inflamação subclínica. E aí, pega um vírus. O vírus vai determinar um quadro inflamatório no organismo, que é uma exacerbação da resposta inflamatória. Então, você imagina, o cara que já está inflamado, então complica mais ainda. Por isso que o hipertenso é um sujeito que está propenso a ter complicação. O sujeito que tem doença cardiovascular. Diabético. O diabético. O obeso. São todos os quadros inflamatórios, crônicos, que já existem. Então, vamos nos cuidar e vamos evitar que a gente pegue essa doença, né? Então, a gente tem visto muito a arritmia, muito, como te falei, casos de infarto. Inclusive, jovens atualmente. Sim, jovens. Nessa segunda onda, viu-se casos com pessoas mais jovens. E estamos vendo uma possível terceira onda aí com pessoas mais jovens. Não, esses casos que eu internei, tem um quadro que fez uma arritmia importante. Quer dizer, a gente não sabe se a arritmia era por causa do quadro geral ou era a ação do vírus direto, mas faz a arritmia. Sim, sim. De qualquer forma, as complicações cardíacas existem e a gente tem que evitar de ter a doença, sabe? Porque depois que você tem a doença, você não sabe que lado vai. É rezar. É só, só. Só Deus. Mas se cuidar. Só Deus, não tem jeito. Só Deus na causa, né? Só Deus que resolve. Só, só mesmo. Só mesmo. E eu queria até falar uma coisa, por exemplo, quando o Dr. Rock fala assim, endotélio, que parece uma coisa estranha, imagina um cano e o revestimento desse cano, um carpete. Isso aí, perfeito. Esse carpete é o endotélio e é por ali que o... O vírus vai por ali. Olha lá. Quer dizer, vai no corpo inteiro. Exato. E você tem esse endotélio, quer dizer, esse revestimento, né? Por isso que tem gente que fala que a Covid é uma vasculite, né? Por causa disso. Exato. Então é. E pensar que foi uma brasileira, né? Uma pneumologista que fez as primeiras observações. Com relação à trombose. Foi assim. É, o Brasil estudou bastante, né? Você vê que o levantamento que eu fiz agora no PubMed, PubMed é um site que tem todas as publicações científicas do mundo inteiro. E eu vi no PubMed o que tem trabalho feito no Brasil. Muito orgulho que dá. A vida é bastante, bastante mesmo. Exato. E trabalhos de padrão. Quer dizer, isso é... Nós temos, assim, cientistas fabulosos. O que nos falta, infelizmente, é apoio. Apoio. Subsídio. Vocês bem sabem disso. O pessoal vai para fora e publica lá. Pois é. E agora nem está indo para fora porque não dá. Então, vamos aproveitar que o pessoal bom está aqui. O pessoal que está... Não, que mora fora, que faz as coisas fora. Eu sei. Mas vamos pôr em oração que melhore toda essa situação para que nós possamos ser os nossos cientistas, os nossos profissionais dessa área. Toda vez que você vê campanha política, você vê os caras falarem a mesma coisa. Saúde, educação e segurança. Saúde no Brasil, horrível. Educação, péssima. E segurança, nem precisa falar. Quer dizer, toda vez é a mesma história, toda lei. E todos, qualquer um deles que vai falar, né, de campanha política, sempre é a mesma história e nunca resolve nada. Então, gente, ó, terço na mão porque a gente já viu cada coisa acontecer quando a gente dobra o joelho e reza, né? E acontece. E acontece. Amor, muito obrigada. E estaremos aqui. Veja se você quiser, por exemplo, participar, deixar alguma questão para o doutor Roque, quiser que ele responda ou faça uma pauta para você, é só mandar para nós aqui no e-mail tvcn.saopaulo.com. Um beijo grande e até o próximo. Mais saúde!